Bem, eu já vou indo. Deus te abençoe. Amém. Deus acompanha o senhor, tio Romão. Ah, tio Romão, e o seu cofre? O senhor esqueceu o seu cofre? Não, ele fica. Ele fica. Dona Judite, ele está aberto. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Não há sonho mais bonito do que o da grande fraternidade humana. Quando dois homens se encontrarem, sejam de povos, sejam de raças, sejam de classes diferentes, que eles possam sempre apertar as mãos como amigos. Se as nossas mãos se encontrarem, podemos fazer com elas uma corrente para transformar o mundo. E se cada um de nós for uma semente que o vento espalha, este sonho poderá ser realidade um dia. Mano! 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 Se ele quiser, ele que venha aqui. Assim, o tio Romão tinha que ir de casa em casa. É muita gente. O Zezinho vai ficar triste, né, Zezinho? O Balbudo é feiticeiro, mas o menino gosta dele. Não, mas o tio Romão não é feiticeiro. Um grande intrometido, isso que ele é. Dona Frosina, o que a senhora acha que ele é, hein? Pra falar a verdade? Não sei. Acho que ninguém sabe. que surpresa agradável. Todos aqui. Que surpresa agradável. Não sei. 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 Muito obrigado. Oh, Neném, chorando. Que... Oh, Neném. É infrado, Neném. Posso ver a água, Tadinho? Eu sou muito desajeitado, Neném. Ah, como é que você vai, Neném? Olha aqui. Que vocês fiquem com Deus Quando dois homens se encontrarem Sejam de povos, sejam de raças, sejam de classes diferentes Que eles possam sempre apertar as mãos como amigos Porque não há sonho mais bonito Que o da grande fraternidade humana